Olá a todos, estou aqui junto com o vereador Ramiro acompanhando as obras de revitalização do nosso Parque dos Olivais. São muitas horas de trabalho aqui das nossas equipes, das arquitetas de obras, na revitalização desse importante ponto de encontro da nossa cidade e que está tomando as primeiras formas para que nós possamos reabri-lo de forma oficial agora nas comemorações da Semana do Município. E muitas outras obras que ainda vão acontecer até o final do ano, até deixar o nosso Parque dos Olivais um grande orgulho da nossa comunidade, da comunidade encruzilhadense e será uma grande referência também para a nossa região. Uma satisfação enorme, secretário Dalvis, estar aqui com o senhor acompanhando as obras de revitalização do Parque dos Olivais. Esse parque que é um grande sonho para a comunidade encruzilhadense, para o jovem encruzilhadense e um grande compromisso meu com eles. Consegui, atrás de emenda parlamentar em Brasília, que hoje está servindo de base, junto com a parceria do Executivo Municipal, para que aqui recebamos muitos eventos como o que teremos agora, dia 17 de julho, a primeira etapa do Estadual de Velocar em comemoração ao aniversário de Encruzilhada do Sul. Então, deixo o convite a toda a comunidade encruzilhadense, dia 17 de julho, teremos grandes atrações com shows musicais, exposição de carros antigos e a corrida em si. Entrada gratuita, então pegue a sua família, os seus filhos e venham aqui curtir esse belo projeto que está se tornando nosso querido Parque dos Olivais.